Nós vamos E cravando esmarcas Com pedras pesadas Com pedras pesadas Levando barreiras Devolando muros E cravando estacas Com pedras pesadas Dessas, 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 Dessas E cravando estacas Com pedras des... Com pedras des... Pelo banco muro E planto barreiras Pelo banco muro Que planta as paredas E cada cor destaca 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 E cada cor destaca